Fala pessoal, tudo bem? André Bona aqui no canal do BTG Pactual, trazendo mais um conteúdo pra você. Antes da gente começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Bom, então vamos lá. No vídeo anterior dessa série que eu tô fazendo aqui pra vocês, a gente falou sobre tomada de decisão e aquela questão da emoção versus a razão. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os extremos e se esses extremos podem ser positivos pra você. Quando a gente fala de extremo, a gente fala daquela conduta de eu tentar ser 100% racional na minha tomada de decisão ou de eu tentar ser 100% emocional na minha tomada de decisão. Naturalmente, quando a gente vai pro extremo, a gente vai encontrar alguns problemas e não tem como escapar. Então o ideal é a gente sempre pensar realmente num equilíbrio. Se eu penso em adotar uma estratégia 100% racional de investimento, tem uma questão que vai dificultar a minha tomada de decisão. Observe bem, quando eu penso em 100% racional, significa que eu vou sempre tentar avaliar tudo que tá disponível pra poder encontrar o melhor investimento, o que seria o melhor investimento com as melhores características que se adaptam a mim. Só que se eu for 100% racional, essa análise nunca vai parar, porque cada investimento tem uma característica diferente e eu vou sempre avaliar. Deixa eu dar um exemplo pra você. Vamos supor que você queira tomar uma decisão 100% racional de qual camisa você vai vestir hoje. Primeiro você vai pensar, ah, vou colocar uma camisa de manga comprida, porque a camisa de manga comprida, que hoje tá um pouquinho frio e tal, e beleza. Aí você fala, mas eu vou colocar a preta, a cinza, a azul ou a branca, por exemplo. Aí você vai falar, bom, pela temperatura que tá no ambiente, talvez eu devesse usar a branca, porque tá frio, mas nem tanto, então ela vai refletir os raios solares melhores e tal. Por outro lado, a branca vai sujar mais, dependendo de onde eu for. Então você vai desdobrando uma série de avaliações que nunca vai acabar, você nunca vai chegar a uma conclusão. Então, inclusive, no material de estudos comportamentais, no livro do Daniel Kahneman, por exemplo, ele traz uma reflexão de que uma decisão não seria possível de ser tomada se for 100% racional, porque esse processo de avaliação nunca acabaria. Então chega um determinado momento que a emoção precisa atuar para que eu diga, olha, a partir daqui não vale mais a pena ser racional, porque eu já tenho grande parte do benefício da escolha que eu fiz. Então isso significa que o extremo racional não é possível e ele vai dar um trabalho tão imenso que não vai se traduzir em mais resultado na mesma proporção. Então essa é uma questão que pode atrapalhar, por isso o extremo da decisão racional não é sequer desejado. Um outro aspecto que a gente pode considerar também no extremo racional seria, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu tomar minhas decisões, escolher, eu vou escolher um robô de investimento para mim, que faz a alocação e que vai distribuir os investimentos conforme o cenário, conforme a volatilidade, ele vai ter a sua estratégia lá definida. Só que o que pode acontecer? O robô vai ter pontos cegos, vão ter situações que ele não vai conseguir perceber e que para você, como investidor, fazem diferença. Por exemplo, você de repente vai se deparar com uma situação que o robô vai identificar uma oportunidade em um determinado investimento que aquela empresa adota algum tipo de conduta que você reprova. Então você não gostaria de utilizar aquele investimento. E esse é um ponto emocional, mas que para você, internamente, dentro daquele seu processo de autoconhecimento que a gente falou no vídeo anterior, é extremamente relevante. Então como que ele vai fazer essa distinção desses aspectos relacionados à sua individualidade? Ele não vai fazer. Então tem essa questão, existem esses pontos cegos. Por outro lado, se eu vou para o lado 100% emocional, o que acontece? Na primeira balançada do mercado eu entro em desespero. Todo dia eu vou ligar o jornal, vou ver o noticiário, vou ver tudo o que está acontecendo e aquilo vai me dar um panorama de investimento que vai me gerar um pânico. E eu não sei se eu mantenho os meus investimentos, se eu troco todos eles, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã, e eu fico completamente à mercê das notícias e tudo, e esqueço aquilo que é essencial para mim individualmente. Então, na decisão 100% emocional, é o inverso. Eu passo a não considerar fatores que são primordiais na decisão e que são um pouco mais objetivos. Então, repare que os extremos vão ser extremamente falhos. E às vezes a gente pensa assim, não, não deveria tomar decisão emocional, só racional. Isso também não vai acontecer, a gente falou sobre isso. Ser 100% racional seria um nível de otimização infinito que não traria o mesmo retorno em termos de benefício. Então, sim, é importante a mesclagem do racional com o emocional para encontrar esse equilíbrio e ter uma decisão adequada. E aí, se você me perguntar, tá, André, mas aí, o que eu faço então? O que eu deveria fazer? O que eu tenho para recomendar para você é o seguinte, estabeleça premissas de alocação e decisão sempre antes. Reflita primeiro na sua estratégia, reflita sobre os objetivos que você quer alcançar. Se conheça, conheça o seu perfil, que a gente falou em vídeos anteriores. E aí você vai ter um mapa de decisão. E a partir daí, você escolhe os seus investimentos e deixa o mercado acontecer. E toda vez que acontecer alguma coisa que te trouxer um pouco de instabilidade emocional, você vai olhar para as suas premissas e vai falar, não, tá certo, tá tudo dentro das minhas premissas, então tá tudo bem. Então é isso que eu acho que a gente deve ter em mente. Não é necessário nem desejável ir para o extremo de um lado ou de outro. O equilíbrio é a chave para uma boa escolha de investimentos. Beleza? Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.